Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo pós-jogo completo de Palmeiras e Água Santa você encontra no Avante Palestra, o link está aqui na descrição, passa por lá, segue lá que tem todos os detalhes da partida beleza? Se inscreve se você não for inscrito. Estou aqui para falar sobre alguns pontos interessantes nesse jogo que cabem discussão são os detalhes, os highlights, os melhores momentos ou piores que a gente tem para discutir a respeito do jogo primeiro ponto que eu quero trazer, alteração nas prioridades do Abel, já não é desse jogo, eu já tenho notado há algum tempo que o Abel vem utilizando muito mais os jogadores de base, em detrimento do que ele fazia há pouco tempo atrás Navarro, Flaco, Atuesta já não entram há um bom tempo, no lugar deles tem entrado aí Fabinho, Giovani, o Breno Lopes que é sempre uma figurinha carimbada aí e sempre que entra, relativamente entra bem, acho que o Breno Lopes nunca foi um dos problemas do Palmeiras, mas os problemas do nosso banco de reserva, Navarro, Atuesta e Flaco não tem entrado mais, é muito raro ver esses jogadores aí, tem diminuído muito os minutos deles em consequência vem crescendo de outros jogadores aí, hoje o Fabinho foi titular ao lado do Jailson que também é uma peça que o Abel tem apostado e acho que está certo em apostar mesmo, o Jailson precisa recuperar sua condição física, é um jogador que pode ser útil ainda na temporada e o Giovani teve a chance como titular, muito mais do que justo, não gostei do momento que o Abel tirou ele do jogo acho que o timing foi errado, mas o Giovani mais uma vez fez um grande jogo, foi importante para mim foi um dos melhores em campo, foi decisivo durante o momento que jogou e se o ataque do Palmeiras funcionou nessa partida de maneira relativa ou parcial muito se atribui a Giovani, porque o Dudu sumidão ali no jogo o Rafael Veiga sumidão ali no jogo, também até por conta do Palmeiras ter apostado muito em bolas longas, em ligações diretas que não estavam funcionando o Giovani foi o único ali que colocou a bola no chão e venceu seus duelos individuais em cima da marcação do Água Santa se não conseguiu passar, sofreu faltas ali que levaram perigo para o time adversário e um outro ponto interessante também, o Palmeiras vai para o seu nono jogo na temporada sem perder, tiveram aí já jogos difíceis contra São Paulo e Flamengo principalmente, seguimos invictos o Água Santa era um time que vinha de boas vitórias e faz uma boa sequência no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista e foi um adversário que sempre complica para o Palmeiras justamente porque se impõe muito fisicamente, para o jogo, faz falta, provoca é um Água Santa que de Santa não tem nada, principalmente quando joga contra a gente, até por conta das ligações que o Água Santa tem com rivais do Palmeiras e tudo mais, tem uma história dessas aí então acho que por isso os caras encaram o jogo contra o Palmeiras como um jogo diferente então acho que o nosso ataque hoje não funcionou muito bem por conta das ligações diretas que o Palmeiras teve no primeiro tempo o Giovani foi o único que se destacou mas a gente precisa falar da nossa defesa a defesa bem, a defesa sólida aí mesmo trocada aí o Murilo ficou no banco que o Luan foi para o titular mas também o Luan já joga com o Gomes há muito tempo eles tem um entrosamento bacana, o Luan acho que foi bem no jogo também foi firme nas divididas, auxiliou na saída de jogo o Gomes sempre bem, é difícil ter alguma coisa para falar do Gomes então a defesa do Palmeiras segue firme são poucos gols concedidos aí na temporada acho que hoje foi firme, hoje foi bem no último jogo lá contra a Inter de Limeira a gente sofreu alguns ataques perigosos o Everton precisou trabalhar bastante hoje praticamente não precisou teve um lance no finalzinho do jogo só um cruzamento que ninguém conseguiu completar de cabeça mas no mais, a defesa foi firme e o Hendrick, vamos falar do Hendrick que hoje começou no banco, entrou no segundo tempo e perdeu um gol feito ali no finalzinho saiu chateado com o desempenho dele certamente mas tudo isso faz parte rapaziada, grandes atacantes perdem gols isso é parte do amadurecimento até o momento, só passaram a mão na cabecinha do Hendrick nossa como ele é bom, ele é o melhor jogador do Brasil olha que joia do futebol brasileiro não é assim né cara a gente precisa se decepcionar a gente precisa se frustrar a gente precisa errar na vida pra aprender não só no futebol, na vida particular também os erros ensinam e ajudam a amadurecer então faz parte do processo do Hendrick o moleque não é bagra o moleque é bom de bola tem ajudado o Palmeiras aí nas últimas partidas e vai perder gol não tem que condenar por um gol perdido não beleza? espero você lá no avante palestra deixa o seu like aqui comenta o que você achou desses pontos que eu trouxe se você concorda, se discorda ou muito pelo contrário tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima